Olha a hora, olha a hora, são seis, seis mais vinte e sete em cima do ponto na grande fortaleza capital do nordeste, terra de Ribamabe Serra e Manuel Guimarães e a equipe Bola de Ouro continua a dona da audiência, não, não é a maior, ela não é a maior, mas que é a melhor, aí é com certeza, aí é com certeza. Deixa eu falar para vocês e para os secadores do Fortaleza, que eu nunca vi um time ter tantos secadores, sabe? Os falsos torcedores, aqueles que vestem a camisa do clube e ficam torcendo contra, é impressionante. Passaram a semana inteira, não, não tem favorito, não tem favorito, como é que não tem favorito? Se o Fortaleza é segundo lugar no brasileiro, o outro é décimo, décimo segundo, sei lá, bem abaixo do Fortaleza, como é que não tem favorito? Cabeça de vassoura. Pelo amor de Deus, para de falar em rádio, para de secar o Fortaleza, rapaz. Que mal tu faz o Fortaleza? Que coisa horrível. É a semana inteira batendo, não sei o que, é um grupo internacional, é pesado, é não sei o que, é camisa, é dentro de casa, não interessa isso não. Deixa de ser idiota, rapaz. Não interessa é dentro ou se é fora, não. O clube grande é clube grande. Já disse aqui mil vezes que torcida não faz gol. Isso ficou provado desde a Copa do Mundo de 50. Maracanã com mais de 200 mil pessoas e o Brasil perdeu a Copa. Oh, vocês não aprendem, não. E eu só ensino uma vez. E digo mais. A preocupação ontem do doutor Pablo é justamente 11 jogadores pendurados, como dizem, né? Com dois cartões amarelos. Por isso que ele não colocou Moisés, por isso que ele não colocou Marinho, porque ele sabe que sábado é outro jogo importante. Ele sabe que se ganhar no sábado ele volta para comandar Celíndia no campeonato. Besteira. Tanto faz primeiro como segundo, é a mesma coisa. Onde vai o primeiro, vai o segundo. O importante é você estar naquela luta pelas libertadoras. O que é que há? O que é que vocês querem? Coisa mais chata. Ficar criticando o doutor Pablo, mas porque ele mudou o dinheiro para ter substituído. Aí depois, frescura, pô. Se tu não sabe o que é futebol, tu não fala. Porque tu não pensa. Esse é que é o problema. As pessoas têm que pensarem antes do que vai falar. Ou não é verdade? Ou não é verdade? Porque ele pensou, né? Eu continuo aqui no segundo lugar. Mesmo perdendo, eu continuo no segundo lugar. E vou pensar no Atlético. Para sábado, não vou colocar Moirinho, não vou colocar Moisés, porque pode receber o terceiro cartão e ficar fora do jogo. Isso é um complemento de raciocínio, entendeu? Aí o cara fica criticando, batendo. Porque o doutor Pablo, não sei o quê, porque que não mudou, porque que demora tarde, é tarde demais. Não é não. Ele sabe o que faz. Você que não sabe o que diz. Falei até falar no oferecimento dos milionários anunciantes pelo rádio. Atenção construtor, metalúrgico e consumidores de ferro e aço em geral. Venha para Noronha e Noronha Comércio de Ferros. Colunas, virgas e rádio e sob encomenda. Forro Volterrama, barras chatas, redondas, quadradas e cantoneiras. Tubos e metalons, telas para piso. Corte e dobra de chapas para sua estrutura. Calhas em alumínio ou seu perfil. Chapas, barras chatas e cantoneiras inox. Envie seu projeto que preparamos seu orçamento. Tudo em até três vezes no cartão sem juros. Telefone 3292 4554. Olha a hora, olha a hora. São seis, seis mais trinta e três em cima do ponto na grande fortaleza capital do Nordeste. Terra de Jax Marinho e Paulo Veras. E mandando um bom dia também para o Dorivan Lima. que diariamente tem o seu programa na rádio TRFM Brasil. Todo dia. Dorivan Lima. E você. É, Jax, não deu. Mas nem por isso nós vamos ficar desesperados. Porque o Fortaleza perdeu para o Internacional. Aliás, nem perdeu. E o Fortaleza perdeu. Gol de fora da área, lá no meio da rua. Bola no meio do gol. E o segundo gol, aquele é que foi mesmo. Ninguém nem sabe quem marcou, quem não marcou. Uma confusão. Bola na trave, volta e empurra um, empurra o outro. Tem falta. O Luiz não marca ou vai no marco. Mas isso para mim não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Resultado 2 a 1 normal. Fortaleza nem subiu e nem desceu. Continua na mesma. Tem outro jogo agora no sábado. Aí, 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 aquela história. Aí tem que vencer mesmo. Aí vão dizer, isso aqui é fora de casa, nem de casa. Não tem nada a ver isso, não. Parem com isso. Parem com isso. Vocês ainda não aprenderam que torcedor não vai gol. Não aprenderam isso ainda, não? Tantas e quantas vezes já ficou provado e comprovado. Quantas vezes nós vimos o Fortaleza na Série C está lotado e ele perder. Quantas vezes deu o Brasil de Pelotas, fez o Papacaré ou não foi? Então, meu amigo, isso aí, esse propósito que é dito, consequentemente, eu não acredito nisso. Não acredito. Vamos lá, vamos pra frente.